Esse é o canal Sinuquinha do Reclanou pessoal, mais uma vez aqui no bar do Baianinho Gravando a partida entre Viola e Manoel Viola E do outro lado Nogueira e Admiro Duas vezes aqui Duas vezes é uma cartaz antiga né E boa, tá no novinho Novinho Vão Viola, que fofa moço O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Atenção Atenção É Atenção É Atenção É Cavalo o homem Não merece uma É É mas erra sempre de vez em quando erra uma né deu bico no bote é né deu nada deu medo desse jeito opa e agora e agora errou defendeu errou não, defendeu o cara tá forte tem que ir lá a bicoça é essa a bicoça é o canal do sinuque do recanto a gemelo hein não 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 derreter depende de ninguém não hein esse é um caracalo um homem e da sorte e da sorte hein bola bate e ele sai de dentro da boca O viola também não é mole não, a viola também é forte, hein? O viola também é forte, hein? Tem bom, não é? É bom! É bom! Eu toquei aqui ali, não empolgo o taco, não empolgo, mas não tem vontade de inventar os homens. Não tem que parar, ficou só deixando o taco. E aí, Checo? E aí, Checo? Nossa Senhora! Vai, você vê, não tá forte não, tá forte não. Tá forte, hein? Olha aí, olha só! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá meio calado, hein? Ô, Manu, você tá quebrado, vai com medo! Olha o Luiz! Vídeo! 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 Eu não sabia que vai fazer o viola! Vídeo! Vídeo! Melhor do recanto, ó, e o sapatinho! Vídeo! 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 É, o viola é perigoso também. Mas tá agora? É que tá de bola tudo bem, irmão. Nessa aqui? É caralho, não. Tá doido demais. É! Olha aí, seu cabola! Assistam essa bola aí! Tá ao vivo! Oi! Oi! Não tem brincadeira de ouvir esse raro. Não tem brincadeira de ouvir esse raro. Ei! Jogou muito! Ele joga! Eita! Não tem brincadeira de ouvir esse raro. Não tem brincadeira de ouvir esse raro. Me deu um aqui. Me deu um aqui. Tem um aparelho? Eu tenho um aparelho? Eu tenho um aparelho? Vem, senhor! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.